Fala pessoal, tudo bem com vocês? Resolvi gravar este vídeo no improviso para vocês para falar de algo muito importante. Um dos jogos que mais estão pagando atualmente é o Timbres, o jogo do copo. E eu descobri um hack, um aplicativo que faz ele ficar em slow motion, que está dando muito resultado. Inclusive, vou deixar aqui na descrição para vocês o link do site oficial, que foi onde eu adquiri, que está dando muito resultado. Bom pessoal, o Timbres, para quem não sabe, é o jogo do copo, onde tem 3 copos, um rubi que fica embaixo dos copos. Os copos embaralham e você tem que acertar onde está este rubi. É quase impossível você acertar porque é muito rápido. Se você jogar de qualquer maneira, você vai perder. Eu já quebrei muito a cara com este jogo. Porém, eu descobri este aplicativo que hackeia o jogo do Timbres e faz com que ele fique em câmera lenta, em slow motion. Isto faz com que essa atividade sua chegue a 100%. É isto mesmo. Eu já quebrei muito a cara, quebrei muito a minha banca, né? Porque eu fui atrás de algum tipo de aplicativo, algum tipo de artimanha, para ganhar no Timbres. Adquirei alguns produtos que se diziam ser aplicativos oficiais, que davam resultados extremos. Porém, todos eles eu não consegui. Eu adquiri o produto e acabei levando um golpe, que eu não recebia o dinheiro, não recebia o produto e pronto. Eu procurei bastante, descobri um aplicativo que deu resultado, que fez com que realmente a câmera lenta funcionasse, realmente eu consegui ver como que eu conseguiria acertar no Timbres. Este aplicativo me custou baratinho. Eu o estou deixando na descrição para vocês como recomendação, porque é um aplicativo eficiente, um aplicativo que funciona de verdade. Ele tem garantia, ele tem suporte. É um aplicativo que você não fica na mão. Assim que você adquire, você recebe todo o passo a passo no seu e-mail, tudo certinho. É um aplicativo que eu recomendo, porque para mim funcionou. No primeiro dia que eu utilizei, já tem 3 dias que eu estou utilizando este aplicativo, eu fiz 200 reais no Timbres. Isto em umas duas jogadas, vendo que estava em câmera lenta. Eu logo saquei esse dinheiro, porque eu nem acreditei que daria certo, mas eu saquei. E estou com ele, já 3 dias, já utilizando, fiz mais dinheiro com ele e estou muito satisfeito. Por isso eu estou gravando este vídeo para vocês. Eu quero que vocês pensem sobre este aplicativo, eu quero que vocês entrem aqui embaixo na página do aplicativo. Analise direitinho, porque ele funcionou. Eu quis dar esta experiência para vocês, porque eu estou bem feliz que ele conseguiu deixar o Timbres em slow motion. E Timbres é um jogo novo que está pagando muito dinheiro, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, comente aqui embaixo que eu vou ajudar vocês. Se gostaram do vídeo, deixe o like e se inscreva. É isto aí, falows!